Os bandidos não estão respeitando nem a igreja. Dá pra acreditar num negócio desse? Ó, você tá vendo aí, a igreja fica no norte do estado e foi alvo dos bandidos. Norte catarinense. Levaram até o botijão de gás, hein, ô Sibeli Fávero? Que situação. Fernando, um absurdo. Você viu ali nas imagens, aquele buraco na parede foi a forma como os bandidos entraram. Quebraram a parede da igreja. Amarretadas. Olha só, a gente vai ver mais uma vez, eles encheram amarretadas a parede da igreja, conseguiram entrar, vasculharam tudo, olha aí os armários abertos, aí levaram kits, né, arrecadados pelos fiéis, levaram um botijão de gás, olha aí o buraco que eles fizeram pra entrar. Destruíram a parede, né? Destruíram pra entrar na igreja, levaram muitos objetos e até o botijão de gás. Olha, tiveram tempo, viu, pra levar o que quiseram. A gente vai pra lá agora ao vivo pra conversar com o Valdir Bezerra, que vai atualizar essa história pra gente. Porque, além do susto, né, Valdir, que o padre levou, assim que chegou de manhã, o prejuízo também, né? A gente sabe que essa igreja, em especial, ela ajuda muito a comunidade. Muito triste a gente dar esse tipo de notícia aqui, né, de um furto que acontece dessa maneira, e sem pressa ainda, né? Levaram o que quiseram, né, Valdir? Bom dia pra você. Muito bom dia, Sibeli. Tá de volta, Fernando. Seja bem-vindo, viu, Fernando? O time tá completo, né? Sibeli, a Maria e agora o Fernando, que teve aí 90 dias de férias. Tem que trabalhar, viu, Fernando? Bom, sobre esse furto que aconteceu na madrugada, foi durante a madrugada que os ladrões, eles se aproveitaram, quebraram, conforme vocês falaram, esse muro, essa parede, na verdade, nessa igreja, que é a capela que fica localizada na paróquia Santa Luzia, em Araquari, e acabaram levando muita coisa, né? Quem está com a gente, inclusive, gravou um vídeo pra explicar melhor, detalhadamente, o que foi levado, como aconteceu, é o padre responsável pela paróquia, o padre Jackson, que gentilmente gravou um vídeo, e vai explicar agora como é que aconteceu esse furto. Vamos acompanhar. Encontramos a comunidade arrombada, foi destruído, na verdade, como se vê nas fotos, a parte de trás do galpão, onde se encontrava a churrasqueira. Provavelmente foi ali que entraram e roubaram, saquearam a comunidade, roubaram os brindes que estavam ali desde a última festa que não pudemos fazer no ano de 2020, por conta da pandemia. Então, estava tudo guardado lá, os mais de mil reais em brindes da famosa festa da polenta que nós temos em nossa comunidade, e tradicional festa, vale lembrar, e também outros objetos da comunidade. Por estarmos numa comunidade rural, arroçadeira, os botijões de gás que são utilizados na festa, liquidificador, e tantas outras coisas. Agora, lembrando, viu, que, segundo informações ali do próprio padre, que é responsável pela paróquia, o prejuízo estimado do que foi levado, em torno de dois mil reais. A secretaria, eu entrei em contato hoje com a secretaria também da paróquia, ela pediu para a população, de repente, ali, os fiéis, que souberem de alguma informação a respeito do paradeiro desses criminosos que entrem, mesmo que de forma anônima, com a polícia. O que vale ressaltar também, viu, pessoal, é que, pelo que foi levado ali, pelo tamanho do prejuízo, a polícia está suspeitando que os criminosos utilizaram também um caminhão para levar tudo aí da paróquia. Realmente lamentável. Essa paróquia aí, que ajuda muitos fiéis da comunidade de Araquari, inclusive, essa festa da Polenta, que, tradicionalmente, é muito conhecida, e que todas as doações que estavam lá armazenadas acabaram, infelizmente, sendo levadas por esses bandidos. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, viu, Valdir? Até daqui a pouco. Daqui a pouco, o Valdir volta com outras notícias. Pois é, levaram sem pressa. Levaram, provavelmente, de caminhão, algum veículo grande. Caminhão, ninguém viu, né? Imagina, Fernandes, quebraram a parede. Não, fizeram uma porta, né? Um buracão para entrar. Levaram uns brindes da festa da Polenta, como o padre falou. Levaram um botijão de gás, levaram muita coisa. E a gente da comunidade, porque sabia que ali estaria guardado todo esse material. Gente conhecida ali, viu, que estava planejando, sabe que não tinha ninguém na paróquia naquele horário. Por isso, investiga, pega pelas câmaras. Tem que investigar e mostrar quem é que está roubando a igreja. Deus está vendo.